Item 9, processo número 48500-0863-2011-33, recurso administrativo interposto pela CELTINS, em face do auto de infração número 14 de 2012, laprado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de descumprimento de disposições constantes na resolução 505 de 2001 e do PRODIST, no que tange aos níveis de tensão de energia elétrica, relator diretor Julião Sobeiro Coelho. Bom, como foi apregoado o recurso contra a multa aplicada por descumprimento do prazo para regularização dos níveis de tensão? É o relatório. Procuradoria. Fazer uma manifestação em bloco para os itens 9, 10 e 11, os três processos não têm maiores discussões jurídicas, de forma que destaca a presunção de legitimidade dos autos de infração impugnados. Bom, senhores, é que alega a CELTINS que houve dupla punição, já que ela fez a compensação em razão da falta de regularização dos níveis de tensão. O que eu trago é o entendimento que nós já temos em relação à parcela variável da transmissão e também no fator X. No caso, a compensação não é uma punição, ela somente estabelece a correspondência entre o serviço e o que deve ser pago, ou a qualidade do serviço e o que deve ser pago. Quanto ao pleito de que do valor da multa sejam abatidas as compensações acreditadas, não há base normativa para isso, como mencionado, tem naturezas distintas a compensação e a multa. Sobre a possibilidade de conversão e advertência, eu também entendo que não é devida, dado que a penalidade em tela desrespeita a qualidade do fornecimento de energia, não pode ser, portanto, classificada como penalidade em infração de pequeno potencial ofensivo. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto por conhecendo o recurso interposto pela CELTINS para, no mérito, negar-lhe o provimento. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu conhecer do recurso interposto pela CELTINS contra o voto de infração 14 de 2012 levado pela SFA e negar o provimento. Obrigado. Obrigado.